E aí Nossa na moral véi Não quer morrer não, demônio Mano Acho que eu sou incapaz de aceitar um cara parado véi Na moral Manda cá o slash, onde onde? Não O que vocês que mandam, o capitão do time é o FA Que capitão é eu? Eu sou o Brasil Então bora ali ó, bora ali ó Fá is squad leader, já era pai Pior que é, você tá com a estrelinha no nome Já era Já era Nossa essa arma aqui demora dois anos e meio pra puxar a mira véi Tá doido É um LMG? É uma gigantesca aqui É uma gigantesca aqui Essa é bizarra Meio da rua Não tô com a chitada Mas tô Qual que é a chitada? A galhuzinha, rapaz Nossa, tô querendo desbloquear ela Eu derrubei um deles Falta desbloquear uma Matar os caras na Já ia falar na picareta ó Na picareta Picareta? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Acabei de ver, acabei de ver Tá aberto ali Estourei placa azul Tem uma rasgada nele também Ele vai correr, acho que ele vai correr pro direção do posto Foi, foi Foi, foi Caiu mesmo Foi, foi Mas esse aí tá dando kill de graça Ué, você matou ele? Matei pô! Caraca, que isso, cara? É, filho, fala Tá aqui, vindo em cima do posto aqui ainda O cara já tá louco Faz dó, faz dó É, é foda Ó, dropei, dropei, dropei Dropei a grana É isso Não vou, não vou apelar agora não Nossa, agora que eu ia comemorar umas ruínas Não vai apelar Não, que isso, pô Tá aí de sniper na costa sempre, pô Peraí que tem um... Tem um cavino aí, tem um cavino aí Cego, deu bem? Deu bem Ah, mas aí virou um delivery Caralho, mano Caralho, mano Que isso? Trouxe o loot mesmo, mano É, delivery, delivery Esse aí agora ajudou bem esse cara no caminho, certeza Certeza Deve ser, passou aqui, foi embora Ixi, fodeu, fodeu, fodeu O cara dropou, o cara dropou, porra Eles estão comigo, eles estão comigo aqui no barracão Peguei da coroa Boa, boa Tô colando aí no barracão Peguei um no barracão Peguei não Boa Ah, foi esse doido aí, ó Foi, foi Já foi, já foi Já foi, já foi O corvão ensina o cara a respeita Comprar o tu vant aqui, eu tropei loja aqui Ô, quero, quero Tô com o vant aqui, quer que solta? Pode soltar mais, acho que eu tô aqui em cima, só pra Eles estão lá em cima, mas eles estão tretando com os doidos lá embaixo, ó Não, não, não É, tem dois aqui em cima, eu acho Só um aqui em cima mesmo Cuidado, pode ter uns caras de gauche aí É o que eu tô achando Vai pegar um gauche Tem três caras aqui todos de gauche Beleza Nossa E agora? Vai subir mesmo assim? Eu tô aqui em cima Cara, tem dois que sumiram, véi E eles não pularam Só eles pularam pra trás aí, pro sentido do... Eu tô aqui, ó Peguei um Calma, calma, em cima, em cima Cuidado É Ajuda, ajuda, ajuda Ok, ok, ok Boa Boa, boa Aqui, aqui tem, aqui tem refrag Não, os caras é full Com tensão, é assim, que é massa Aqui tem refrag Vambora, vambora, vambora Bora, bora, bora Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, corvão, ganhou uma loteria, foi? Nossa, do nada Pô, comprar uns vant ali, ó Ó o L Ó o gojo do bem O gojo do bem, o gojo do bem É possível Deve ser, deve ser Certeza É do bem É do bem Valeu, rapa É nóis Eu trouxe um vant, trouxe coletão Trouxe os caralho aqui, mano, ó Ai, capa Tô no meio do corvo, tô no meio do corvo Três caras parados Só o C que toma Ai, na minha live esgusto é só pra tourar eu mesmo Ai, eu quero saber Derrubei um lá em cima Ixi, marido Da esquerda Da esquerda, da esquerda Da direita foi também Só tem mais um na direita Vou subir aqui Pode subir, velho Então tem um vant aqui se quiser Ah, esse daqui já tá derrubado? Pode ser que ele tenha self, mas... É eu e ele Nossa, o cara tá na merda aqui em cima Será que eu tenho visão deles? Não, né? Ah, o seu pegou aqui, o seu aqui é o quê? Mas, Leixão, cadê os caras? Tô pulando, tô pulando Peguei, peguei, peguei Ele pulou, peguei daqui embaixo Eu peguei ali em cima Boa, boa Nossa, os caras tá com um loadout de tempo de 1980 Ou, ontem eu matei um cara Ele tava jogando de MP7 e grau Nossa Eu vou calmo Nossa, ele tá parado no canto, viu? Eu vou poupar o Dead Silence aqui E esse outro aí? Tá marcando a escada Certeza Tô subindo pelo outro lado Ele tá parado Uai Não estunei, cara Beleza Ó, tem uns caras ali Tem uns caras pra frente, velho Tô chegante Não, perdi a oportunidade, velho Hum, o cara tá voltando De carro Vai pegar o Vai pegar o amigo dele e vai meter o pé Provavelmente Tô indo aí Calma, ou é o Corvo que você tá perguntando Provavelmente sou eu Se for o japonês, sou eu Achei Acho que ele tá convidindo você com um cara que é... Mineiro Ó o cara vindo aqui embaixo O que faz? Ah, é o Vox Se for do Fortnite Nossa, tomei muito, velho Os caras tão brabos aí, cuidado Ah, mas tão brabos, mas tão correndo, cara É foda, cara Tão brabos, mas tão correndo, é foda Desceu Desceu, calma Ah, nem, olha só Puta que pariu, mano Pô, tem hora que eu dou Tem hora que eu dou uma espinada aqui, meu Deus Propeia fita, bagulho? Tá lá no morro, do morro, do morro Ele tem visão da sua cabeça aí, toma cuidado Cadê, pode mirar Rasguei, 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 rasguei Tem um vant Vou soltar Peguei a roupa pra dar um de corvo nele, ó Vai, mano, ó Ó, ó, tá recejando, ó É sabonete, é sabonete Ó o carrinho aqui, né? Caralho Nossa, tô sem placa, ó Tô emocionado, gás Ih, o cara vai mamar agora, hein Vai, vai, esse daí já morreu, a gente só não sabe Amor, amor Boa, boa, era esse mesmo que eu queria matar Tem um monte de dívida R, B, 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 B Sobe Simbora Simbora Ué Alguém, Mc10, Alguém, Mc10 é roubado Ô, o L ali tá indo de berço, viu Desativado, desativado, pulou Vocês tem 20? Eu tenho um aqui Nossa, eu dei placa nele Meu Deus, quase que eu matei, mano Caralho, bicho Soltei, soltei Opa Mano, olha essa bala Nossa, passou muito perto Calma, tem mais, tem mais Lá na loja Tem um lá, foda-se Vambora então Nossa, alguém mandou uma bala de sniper aqui em mim, velho Nossa, mandaram em mim também Ah, é lá na, lá na torre lá, ó Lá no prédio, prédio, prédio Peraí, que agora eu já sei um escarotão Lá no prédio, ó Não, aqui, 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 aqui Calmou, calmou Eles tem trufa Caralho, tomei de outro lado, guys Quer ajuda aí? Não, aqui eu já morri Morri Não Meu Deus, tinha muito cara aqui, velho Olha lá Nossa, tome Tome, ele rola Ó, tinha cara em cima do morro aqui, ó Ó, tinha um cara aqui, ó Tinha um cara aqui, ó Nesse carro Foi dele que eu tomei É, foi dele que eu tomei Nossa senhora Nós estamos em um delivery Desgraçado aqui, fi Tem cara lá ainda, velho Atirando aqui Caramba, os caras só vai Ó, vou comprar um vantezinho aqui, ó Comprei, pode passar? Pode comprar, pode passar Vem, vem lá no prédio Vamo comer, vamo comer Tomei repara Tirei o azul, tirei o azul da casa Tirei o azul da casa Eu tenho o servo, eu tenho o servo Passa o servo, passa o servo Rapaz Lá é o moninho ou é o corvo lá em cima, certeza Ó, tomou lá do prédio Ah, lá é zoado, hein Peraí, bora lá então Bora, 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 bora Caramba, vou descer aqui nessa casinha, ó Tem cara aqui no verde, ó Você viu? É, em cima Ô cara aí, carrega Ah, nem fudendo, velho Nossa, o cara pôs mina na escada, gente Quase matei em cima Fiquei preso na janela Eu morri por causa da janela Os caras estão tudo aqui, gente Vem, Corvo, vem, Corvo, que eu tô te dando cover Corvo, Corvo Calma aí, calma aí Tentar passar por aí Foda em cima Mano Meu Deus do céu, velho Vem, vem, vem Ai, morri Ai, morri Não, não, morra não Vem, vem Não, não Fechei a porta Caralho Calma, eu vou subir e passar a placa, hein Vai, sobe, vai, sobe Vem tranquilo Mentira Oh Corvo, não tá ferrado, Corvo Assim, fi Não, não, tem um carro aqui, tem um carro aqui Tem um carro, tem um carro Vamos pegar o carro, vambora Bora, bora, bora Vai no carro, vai não? Não, vai não, vai não, vambora Vou pegar pela direita aqui, ó Tranquilo Olha lá os caras correndo Ixi, tem uns caras no prédio Vai, ele é mina de álpia, o cara é muito bom Cuidado Calma aí, calma aí Deixa eu mandar uma bala nesse cara aqui Vai, dá uma balinha nele, dá uma balinha nele Representa Cagão Cadê esse filho de uma égua? Pulou, pulou Olha lá Eles tão tomando da... Cadê? Vamos encurtar, vamos encurtar Vamos, vamos Veículo desativado aqui em cima Olha o cara aqui, olha o cara aqui Tomou, tomou Não correu, não correu Não correu, não correu Pode ter mais um aí, pera um carro lá em cima Cuidado Vai ter mais aqui É aí, Gustago Bom dia, meu rei Ó Jogaram ganhada em vocês Estunou aí Vou puxar aqui no muro Eu tô puxando no muro Derrubbei, derrubbei Pode Mais um pouquinho até do carro Morto Boa, boa É isso, rapaziada É isso, galera Vamos embora Camper, filho de uma égua Nossa, os cara não saia desse prédio, mano Lá em cima tem, ó Derrubei um Caraca, velho O que que é isso? 358 milhões de metros Não, o Corvão tá Ó, tem esse carro aí atrás Tem esse aqui É Pega os dois Pega os dois pra nós Pega os dois pra nós por essa daqui Peraí, peraí, então Errado pra caramba Não, o outro não tem como sair, velho Ele não sai dali de dentro, não Tem que ser esse aí O Corvão, pega o caminhão Pega Tá A meta é esse caminhão Ó A meta agora é dominar essa casinha aqui, velho Dominar essa casinha aqui, não tem um raio Tô indo, tô indo Onde que tá o lado de trás? É, o outro no morro No morro mais ou menos pra trás Cuidado, cuidado da casa aqui, ó, meu Corvo Tem um baixo de casa também Tem um baixo de casa, janela direita Tá morto, tá morto, debaixo, tá morto Cuidado com o morro Tirei azul do morro Precionei lá em cima Precionei Dei placa lá em cima Foi, cuidado com o morro, cuidado com o morro Acabou, acabou? Cadê o cara do morro? Ressoa um aqui embaixo Pega atrás Cpnz, cpnz, cpnz No carro Peguei Boa, rapaziada Boa, boa, boa Tem mais, tem mais Entra pra casa, entra pra casa Aonde, aonde? Tô vendo, tô vendo. Tirei azul, tirei azul. Nossa senhora, Slash. Ai, me deitaram. Calma, eu tô safe, eu tô safe. Mas os caras tão vindo aqui por baixo, ó. Não sei se eles tão ruxando. Tem máscara, né? Tenho, 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 tenho. Boa, boa. Cuidado com essa subida aqui, ó. Essa subida aqui, marcação verde, marcação verde. Gente, qual a lógica dele tacar uma taqueria no próprio pé dele? Fala pra mim. Corvão, né? Vai ter que ficar aqui, ó, até... Peraí, peraí. É impossível, eu acho. Eu confio, rapaziada. Deixa eu passar umas balas aqui. Ó, eu vou pegar município... Derrubei um lá embaixo. Finalizei. Tô puxando, foda-se. Cuidado, cuidado. Na direita tem, na direita tem. Tô ligado. Sem azul esse lá embaixo. Boa, boa. Minha direita agora. Tô no high, tô no high. Marquei um. Derrubado. Peraí, eu acho que eles estão aqui, ó. Vamo, time! Também tô achando, hein. Um embaixo de mim, vou matar. Matei um. Tá embaixo, tá embaixo. 2 e 1. Embaixo? É. Ah, fui dar um 360 aqui, não dei conta. Finalizei. Queria dar um trick nele, véi. Bora! Bora! Bora, bora! Bora, 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 bora. Bora, caralho. Nunca perdi jogando com o Fá, véi. É isso. Nunca perdi jogando com o Sledge, nem com o Fá. Nunca perdi, cara. Sempre percebe o aproveitamento. Agora não é para de jogar, porque é pra ficar esse... E sempre percebe o aproveitamento. Bora!